Pessoal, estando aqui no Museu Vivo do Padre Cícero, mostrando aqui umas coisas interessantes aqui para nossos internautas e seguidores, né? Se você ainda não é seguidor das nossas redes sociais, nós estamos aqui vendo a cena aqui, ó, do Padre Cícero, junto com o Doutor Floro, Aureliano, né? As Beato Mocinho e Terezinha, né? Olha só, muito interessante esse momento que está aqui, ó, que é retratando a história de Juazeiro, olha só, aqui é a sala dos ex-votos, né, ó, onde os ex-votos do Padre Cícero deixam algumas coisas aqui sobre graça alcançada, né, que deixaram, né? Ó, vamos aqui ver, ó, olha esse momento lindo, ó, olha, o momento do meu Padre Cícero aqui na sua rede, um momento interessante aqui para os nossos inscritos aqui, ó, vamos mostrar desse outro ângulo aqui, ó, ó, olha o momento aqui, gente, ó, para quem ainda não conhece o Museu do Padre Cícero, o Museu Vivo do Padre Cícero aqui em Juazeiro, ó, olha que momento, ó, privilégio só para poucos, aqui, ó, o momento do Padre Cícero, rezando, estamos aqui mostrando aqui com exclusividade só para a nossa TV Web, ó, vou mostrar aqui, ó, esses momentos interessantes, ó, olha ela olha o Padre Cícero aqui em Juazeiro, ó, olha o outro toim, ó, ó, o outro lado original aqui, ó, ó, olha a outra visão geral aqui do, né, ó, do Padre Cícero, ó, vamos lá, mostrar mais um momento aqui dele, doutor Lara aqui, Olha só que interessante Olha aqui gente Mostrando tudo Pois é pessoal Estou aqui agora no Museu Figo do Pátio Cício Aqui em Juazeiro do Norte Depois do passeio lá no bonde No teleférico do Pátio Cício Agora estou aqui no museu E eu espero que vocês tenham gostado desse passeio Mostrando aqui Esse aqui é o Museu Figo do Pátio Cício Que fica localizado na Serra do Horto Aqui em Juazeiro do Norte Vamos mostrar aqui mais coisas rapidinho Mostra aqui essa capelinha Aqui Olha só Essa aqui é a capelinha onde fica o Pátio Cício E a Beata Maria de Araújo Vamos mostrar aqui de perto para vocês verem Com exclusividade Para a nossa TV Web DSR TV Brasil E Web TV Estrelândia No nosso programa Roteiros do Cariri Especial Horto Juazeiro do Norte Aqui no Ceará Espero que vocês tenham gostado do passeio E logo eu vou pegar o bondinho E voltar lá para o centro de Juazeiro Do Horto Aqui do Juazeiro Davi da sua rede para o programa Roteiros do Cariri Especial Serra do Horto E também Tereférico do Horto Para vocês Tchau pessoal Até o próximo programa E Tchau 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 Tchau